A gente fala de saúde mental com o Cuide de Você. Bom dia, doutor Elton. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias da Boa. Oi, Nájula. Muito bom dia. É um prazer imenso mais uma vez aqui, a gente juntos, né, nessa edição do Notícias da Boa. O meu bom dia também todo especial para você ouvinte, para você telespectador que no momento está nos acompanhando e que a partir de agora, né, vai tirar aí um tempinho da sua manhã, não só para se atualizar em relação a todas as notícias que já foram colocadas aqui, mas também esse espaço que a gente criou aqui para que você possa cuidar melhor da sua saúde mental. E hoje a gente conversa de uma pauta que é pertinente e necessária também de discussão, que é o impacto e a influência das redes sociais na nossa saúde mental. Isso, Nájula. E eu queria, inclusive, até já fazer uma ligação, né, com a matéria anterior, que a profissional, ela falava lá dessa questão da violência, né, do feminicídio. Você viu o quanto que ela ressaltou a questão também psicológica, né, e que avanço que a gente teve, levando agora em consideração, né, que isso também vem sendo dada a devida atenção. Quando a gente fala de agressão, né, a gente coloca muito a ideia de que é só a agressão física, mas o quanto que é importante também a gente voltar o olhar para essa parte psicológica. E dentro do que a gente vai também debater hoje aqui, né, Nájula, eu queria até pontuar, cada vez vai estar mais frequente, né, esse cuidado à nossa saúde mental, porque o estilo de vida que a gente tem hoje, ele se diferencia de tudo que a gente já vivenciou. Com certeza. Inclusive, até as próprias pesquisas, os comentários com os quais a gente se depara hoje, né, através dos diversos meios de comunicação, é de que talvez só as próximas gerações é que vão poder falar melhor de todo esse turbilhão de informações que a gente vivencia hoje, da facilidade com que a gente tem de se comunicar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né, esse impacto, essa influência das redes sociais na nossa saúde mental. Até que ponto tudo isso é positivo, de que forma também que tudo isso acaba aqui prejudicando a nossa saúde mental, e é óbvio também trazer aqui para vocês alguns questionamentos, a maneira correta da gente se proteger, o momento exato também da gente procurar uma ajuda, se por acaso a gente identificar que não está conseguindo lidar com essa relação das redes sociais e o impacto que tudo isso está causando na nossa saúde mental. Com certeza. As redes sociais, elas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, na nossa rotina, seja para saber o que está acontecendo, seja para informação ou para trabalho, como é o caso da gente que trabalha com comunicação, mas conferir as redes tornou-se algo natural. E com essa questão de conferir as redes o tempo inteiro, vem claro a comparação, a gente começa a comparar nossa vida com a vida de outras pessoas, com o que a gente vai vendo ali quando vai rolando o feed. E claro, ninguém posta o que está ruim, só posta o que está bom. E partindo disso, qual é o principal e o primeiro impacto que esse acesso frequente às redes pode trazer para a nossa saúde mental? Isso, Najla. Veja, como você mesmo colocou, né, hoje as redes sociais acabam sendo um instrumento de trabalho de algumas pessoas. E outra parte ali da população vai utilizar de forma a se atualizar das notícias, de forma também a acessar ali diversos conteúdos, seja para diversão ou para qualquer área que a pessoa tem um determinado interesse, né. Quando a gente levanta esse questionamento sobre a importância também da gente observar de que forma que esse acesso, esse contato com essas redes sociais está influenciando na nossa saúde mental, nós não estamos aqui colocando a ideia de que somos contra e que deve ser algo que não deve ser utilizado de maneira nenhuma. O que a gente quer trazer aqui para você ouvinte, para você telespectador que no momento nos acompanha é a ideia de que, como que eu posso utilizar isso realmente de forma saudável, de forma consciente. E o primeiro ponto, Najla, que a gente coloca aqui dentro do seu questionamento para que a gente possa observar, é justamente essa relação de dependência. Eu estou fazendo um uso consciente de todo esse contexto, de toda essa rede, ou eu já estou num processo de dependência, onde não existe a possibilidade, por exemplo, de eu me desconectar, onde o simples fato de esquecer o celular em casa, ou então não estar com o celular ali próximo, já me causa uma sensação ali de ansiedade, de desconforto, de angústia. Inclusive, algumas pessoas até relatam assim, nossa, se eu deixar o celular em casa, independente da consequência que isso vai me causar, eu volto. Eu volto para pegar, porque eu entendo que eu não consigo mais viver sem ele, que eu não consigo mais me distanciar dessa ferramenta, desse equipamento. Em algumas situações, a gente até entende, como você bem colocou aqui, é a ferramenta de trabalho, né, para algumas pessoas. Imagina, se é a sua ferramenta de trabalho, você sai de casa e não está com ela, realmente não tem o que fazer. O grande questionamento é que algumas pessoas não era necessário, ela conseguiria tranquilamente passar ali uma manhã sem o aparelho, ou então alguns minutos, algumas horas, mas por já estar vivenciando uma relação de dependência, ela já não consegue mais fazer isso. Ela realmente, ela prefere arcar com a consequência, para poder ter o aparelho, para poder estar ali de alguma forma, interagindo, acessando as... Conectado, né? Conectado, né? E cada vez a gente está mais conectado dentro desse contexto das redes sociais. E esse uso exagerado das redes, pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos? E quais seriam esses transtornos? Isso, perfeito. Veja, acho que inclusive, esse é o nosso principal objetivo hoje aqui, quando a gente fala desse ponto. Vamos explorar um pouquinho, para saber de que forma, quais são os tipos de transtorno que podem estar envolvidos nessa questão da dependência. E agora a gente não está falando de um uso consciente, a gente está falando de um momento onde você já conseguiu identificar que existe sim uma relação de dependência. E como que eu vou fazer essa ponte, como que eu vou ligar o uso exagerado, desse contato exagerado das redes sociais, com os processos psicológicos, desenvolvimento de alguns transtornos? Primeiro ponto que eu queria colocar aqui, que chama bastante a atenção. Nájula, fui em busca de algumas informações, de alguns estudos também, para que a gente pudesse aqui ter um dado específico, as pessoas se ligam muito em questões estatísticas, em números, para que a gente tornasse consciente de tudo o que está acontecendo. Estudos recentes, algumas pesquisas que foram feitas, elas mostram que a gente perde, vou dizer perde, levando em consideração esse uso relacionado à dependência que a gente está falando aqui. A gente perde, em média, 2 horas e 22 minutos do nosso tempo, todos os dias, apenas acessando as redes sociais. Então, você que está aí... É muito tempo! Sim, você que está aí nos acompanhando, sabe aquela questão que você levanta às vezes e diz assim, eu não tenho tempo para uma atividade física, eu não tenho tempo para cuidar melhor da minha família, do meu filho ou do que quer que seja. Resumindo agora, você tem a informação que você perde 2 horas e 22 minutos do seu dia só acessando as redes sociais. Então, daí a gente já pode direcionar, fazer um uso consciente e pegar aí pelo menos uma hora, tirar uma hora aí dessas 2 horas e 22 minutos e aplicar justamente nessa atividade que você não está conseguindo ou então nesse ponto que você está achando que você não tem tempo suficiente para poder fazer, praticar ou mudar, criar um hábito aí que seja mais saudável para a sua vida. E aí, levando em consideração os transtornos psicológicos que estão envolvidos dentro desse uso não consciente, dentro desse processo de dependência, o que a gente vai relatar aqui? Os processos de ansiedade, a gente sabe que com todos esses mais de 2 anos de mudanças, de pandemia, de tudo que a gente vivenciou, é claro que também o uso e o acesso às redes sociais teve um expressivo aumento ali, de forma significativa, porque em boa parte ali do tempo era o que a gente tinha para fazer. Inclusive, uma das formas também da gente se atualizar, da gente saber das informações. Então, tudo isso está muito associado também hoje, esse uso indiscriminado, aos processos de ansiedade, aos processos depressivos, ao momento que a pessoa vivencia ali distorções de imagem, processos comparativos, o quanto que isso mexe também com a nossa autoestima. E aí eu quero abrir também aqui um ponto para a gente colocar uma observação. Na maioria das vezes, além da dependência que a gente está falando aqui, que todo esse contexto pode gerar, a nossa autoimagem, a nossa percepção do como que é a nossa vida, das questões que a gente está vivenciando, ela é distorcida por esse processo comparativo. É frequente, é natural que você entre em contato ali com aquela realidade e você comece a fazer uma comparação com a sua vida. E aí, Nájula, vem o ponto principal de tudo isso. O quanto que psicologicamente isso vai abalar a sua saúde mental, porque você vai começar a se questionar. Por que a vida do fulano está dando certo e a minha não? Parece que só a minha vida não dá certo. Sim. Inclusive, a sensação que algumas pessoas relatam de medo, de desespero. Medo e desespero relacionado ao quê? Eu vejo ali na rede social a pessoa vivenciando o auge da sua carreira profissional, eu vejo ele fazendo viagens, conquistando bens materiais, e eu começo a me questionar. E por que a minha vida não está do mesmo jeito? Então, e por que também que eu não estou conseguindo essas coisas? Inclusive, será que eu vou conseguir? Será que eu vou... Já começa a virar ali uma espécie de disputa, né? De disputa, uma competição que é mais interna do que qualquer coisa. Sim, sim. Então, isso tem sido um dos principais fatores que a gente tem observado, o quanto que se mexe com a autoestima das pessoas, o quanto que isso pode provocar ali um processo de adoecimento a partir dessa comparação que a gente vai fazendo com a vida do outro. E aí eu acho que vale a pena também a gente aqui deixar claro que esse processo de comparação, eu até costumo brincar dentro do contexto clínico. Eu falo assim, olha, a grama do vizinho que você está vendo nas redes sociais que está mais verde do que a sua, essa grama, ela pode estar photoshopada, né? E aí você está fazendo um processo de comparação com a sua grama que está natural, com a sua grama que não tem nenhum outro processo para deixar ela ainda mais verde. E vale a pena, você que no momento, agora, está aí nos escutando, está nos assistindo, vale a pena a gente dizer que o que você está vendo nas redes sociais é um fragmento da vida do outro. E aí a gente tem que levar em consideração que o que está lá, né, Nájula, sempre é a nossa foto da posição estratégica da qual a gente visualmente aparece melhor, a legenda é a melhor, o ângulo, a luz, tudo foi manipulado de alguma maneira para poder apresentar ali um recorte da melhor parte da situação que está sendo vivenciada. Você está comparando a sua vida no completo, inclusive os seus bastidores, com a vida de palco de alguém. E essa comparação, ela nunca vai ser justa. Sabe qual é a comparação justa que a gente leva em consideração? Se você hoje chegar aqui, Nájula, e olhar para o seu contexto e dizer assim, eu vou me comparar, por exemplo, a minha área profissional, eu vou fazer uma comparação de como eu estou aqui apresentando esse programa hoje e como que eu apresentei ele na semana passada. Essa comparação, ela é justa, porque você está comparando a sua versão de hoje com a sua versão anterior. Mas a partir do momento que você expande isso, que você começa a fazer esse processo comparativo relacionado à vida do outro, nunca vai ser justo e a probabilidade que você vai se frustrar, que você vai entrar ali numa zona de sofrimento, ela é imensa, porque você não vai conseguir ter a clareza dos bastidores, do que é que foi preciso para que aquela pessoa consiga expor aquele recorte lá da vida dela dentro das redes sociais. Com certeza. Tem outro ponto que eu acho importante comentar das redes sociais. Por favor, compartilhe com a gente. A gente vê um crescimento absurdo de páginas que compartilham frases. Tem algumas pessoas que até comentam assim, ah, parece que o Instagram sabe que eu estou sofrendo e só bota frase de sofrimento. E eu acredito que isso contribua de alguma forma negativamente, né? Para quem já tem algum tipo de problema. Sim, sim. Perfeito. Você ter lembrado de tudo isso, que era uma parte também que eu queria abordar e confesso que a gente já estava passando aqui despercebido. Najla, qual o entendimento que a gente tem que ter também relacionado a tudo isso? A partir do momento que eu entro em contato com essa vida virtual, não só as redes sociais, mas tudo o que a gente utiliza a nível de tecnologia, eu tenho que entender que por trás de tudo isso existe equipe, existe profissionais, existe estudiosos, existe inclusive tecnologia. tecnologia, a frase que está aparecendo lá que coincide com o momento atual que você está vivenciando, o produto do qual você quer comprar e aí de repente apareceu lá do nada, nossa, será que está querendo dizer que alguma coisa, alguma mensagem que realmente eu estou precisando disso aqui e olha, já me deparei com o produto, então realmente eu acho que eu devo comprar porque está tudo conspirando a meu favor, para que eu consiga fazer isso aí que eu estou precisando. Então você tem que entender que toda essa tecnologia é justamente para que a gente se fixe àquele conteúdo para que a gente faça, cada vez a gente consiga gastar mais tempo com aquela determinada rede e aí uma informação acho que é valiosa, importante. Preste atenção no que a gente vai falar aqui. A partir do momento que você faz uso da rede social e você não está tirando nenhum ganho, vou falar aqui de ganho financeiro em relação a isso, tenha certeza, é porque você que é o produto. As empresas elas precisam que você acesse a rede social porque o que está por trás de toda essa estrutura é os vendedores. Aquela empresa ela precisa de pessoas frequentando aquela determinada rede social para poder te levar para uma determinada marca, para um determinado produto. Então não se iluda, você não está, não é como a gente fala, não é tudo de graça. A partir do momento que você não ganha nada com isso, tenha certeza que você é o produto e aí, levando em consideração também algumas questões que a gente trabalha, Nágila, dentro do contexto clínico, eu acho que vale a pena também a gente colocar aqui a ideia de que é difícil, é difícil a gente concorrer com uma tecnologia, é difícil a gente concorrer com algo que por trás de tudo aquilo ali tem equipe estudando o comportamento humano, do mesmo jeito que aqui a gente está explorando essas questões relacionadas à saúde mental, à psicologia, por trás de tudo que você utiliza a nível de rede social e de interação dentro dessa parte tecnológica, existe também profissionais que estão ali desenvolvendo ferramentas para que você, para que consiga identificar o seu comportamento, o que você gosta, o que pode ser oferecido, porque a ideia é cada vez te prender mais ali e aí eu vou saindo de um contexto presencial, vou abrindo mão das minhas relações presenciais e cada vez a minha vida é mais virtual, cada vez eu estou me vinculando a algo que no momento eu não consigo vivenciar de forma intensa, de forma completa como a gente fala e quando eu coloquei a ideia de que às vezes se torna injusto, é porque na maioria das vezes eu não vou conseguir concorrer com uma ferramenta, com um equipamento que está conectado à rede mundial de computadores. Então o celular ele é capaz de oferecer para as pessoas um milhão de possibilidades, então como que eu enquanto pessoa que não tenho todas essas ferramentas vou poder competir ali dentro de um processo de querer a atenção da pessoa ou então de fazer com que tudo isso se torne consciente para que ela entenda que o que tem que ser colocado como uma espécie ali de vamos dizer o seguinte a nossa preferência ela tem que ser pelo contexto presencial pelo contexto das relações cara a cara onde eu posso estar com aquela pessoa onde eu posso sentir de determinada forma todas as emoções ou toda a vivência ali do momento. Então é preciso que a gente abra os olhos para tudo isso é preciso que a gente analise de que forma que a gente está fazendo uso dessas redes sociais se eu estou indo muito mais para um contexto virtual e estou esquecendo das minhas relações presenciais porque não tenha dúvida tudo isso vai levar assim a um adoecimento mental vai levar ao desenvolvimento como a gente lida hoje muito frequente as crises de ansiedade os transtornos do pânico essa própria questão que a gente falou das distorções de imagem pelo processo comparativo por tudo que a gente se depara de forma inclusive às vezes até agressiva dentro desse contexto das redes sociais que a gente está inserido E quanto a essa demanda como identificar a necessidade de um acompanhamento psicológico profissional? Nájula além de tudo que a gente já colocou aqui eu acho que a gente já deu também muita abertura para que você consiga se observar para que você entenda onde é que está a dependência e onde é que está o uso saudável de toda essa ferramenta Então a partir do momento que você percebe que existe sim uma dependência porque você não consegue ficar sem o equipamento sem o acesso à rede social E aí você pode inclusive até fazer alguns testes Tenta ver quantos minutos você consegue ficar longe do seu celular Você consegue por exemplo sair para um encontro com amigos e não levar o seu celular ou então deixar ele em casa por algumas horas Arrumam a desculpa para levar Sim, sim E aí a gente tudo que você faz hoje relacionado ao uso do celular tem como a gente contornar tem como a gente dar um jeito Então não vamos criar desculpa Vamos ver se realmente a gente consegue A partir do momento que você observa que você não consegue que o distanciamento desse equipamento dessas ferramentas dessas tecnologias praticamente está indispensável Isso te causa um sofrimento ficar longe de tudo isso Aí realmente é a hora de reconhecer que alguma coisa está errada Inclusive aquela média lá que a gente trouxe das 2 horas e 22 minutos pode inclusive estar até o dobro o triplo dentro do seu contexto da sua realidade E pensa também no quanto que se você consertar esse desajuste o quanto que você vai ganhar a nível de qualidade de vida o quanto que as pessoas que estão ali também ao seu redor elas vão poder de certa forma também ser beneficiadas porque você vai ter mais tempo para essas pessoas você vai ter mais tempo para a sua família também e inclusive mais tempo para criar hábitos saudáveis para inserir ali coisas dentro da sua rotina que até esse momento até esse ponto você não estava conseguindo ou achava que não tinha tempo suficiente para isso E também acrescentando aqui Nájula um ponto bem importante o quanto que hoje a gente está valorizando muito aquele momento que a pessoa consegue ficar cara a cara com você e ela não está usando o celular ela não está fazendo uso de nenhuma outra coisa aquela atenção ela está sendo direcionada exclusivamente para aquele momento para aquela situação que vocês estão vivenciando não sei se você já passou Nájula pela situação mas o quanto que é desconfortável às vezes você sai para um momento ali com amigos para um momento de diversão de interação e ali você percebe que todas as pessoas estão ali no seu mundo virtual no seu mundo particular estão ali só de corpo presente sim a impressão que a gente tem às vezes eu até brinco quando essa situação acontece comigo já aconteceu várias vezes de eu estar em uma mesa e aí todas as pessoas ali geralmente cabeça baixa olhando ali para a sua rede social tentando ali fazer alguma coisa e aí eu sempre questiono eu digo gente me coloca no grupo porque eu acho que vocês estão no mesmo pelo menos diga que vocês estão no mesmo grupo para poder ficar mais tranquilo e já me coloca também para eu interagir com vocês então se observe porque a partir do momento que a gente tem esses comportamentos a ideia que a gente passa para as outras pessoas que estão de certa forma vivenciando essa fase de forma mais consciente é de que aquela pessoa ela não é importante naquele momento se você está com aquela pessoa e você está ali na sua rede social no seu celular conversando com outras pessoas ou então interagindo com outros conteúdos significa dizer que o que seria mais interessante para você e mais importante naquele momento era estar com aquela outra pessoa ou então era estar fazendo uso daquele outro conteúdo então dê a devida atenção para as nossas relações presenciais pare para pensar também o quanto que a gente sofreu nesses dois últimos anos aí essa privação esse isolamento social que a gente teve e por que que agora que a gente está tendo a oportunidade de voltar de retornar a gente está se deixando levar por esse contexto do mundo virtual com certeza discussão muito necessária e obrigada doutor Helto pela sua disponibilidade por vir aqui conversar sobre isso esse foi o nosso cuide de você de hoje eu que agradeço um abraço todo especial para você que nos acompanhou até aqui e vai continuar também acompanhando aqui as informações do notícia da boa queria finalizar só com um questionamento para você refletir queria muito que você parasse para pensar quem realmente necessita para quem que você quer direcionar a sua atenção a partir do primeiro momento que você acorda e a partir do último momento ali antes da sua dormida geralmente a gente está direcionando isso para as redes sociais para os equipamentos para a parte virtual será mesmo que é isso que você quer fazer é para esse equipamento é para essa tecnologia é para esse mundo que você quer direcionar o seu primeiro momento ali quando acorda e seu último momento ali antes de dormir pensa sobre isso deve ter aí um milhão de gente necessitando só de um pouquinho de atenção sua e o quanto que isso vai poder também mudar não só a sua vida porque você também vai se sentir bem com tudo isso mas mudar a vida das outras pessoas que às vezes necessita só de um tempinho ali um minuto uma palavra um momento de atenção tá um abraço a todos quarta-feira a gente está de volta e não se esqueça cuide de você Música 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 Legenda Adriana Zanotto